Boa noite, galera do YouTube. Estamos aqui em mais uma cidade, do complexo de cidades da Serra da Ipiapá. Estamos especialmente na Serra de Viçosa. Cidadinha linda, muito aconchegante. Não deu pra vir durante o dia, mas a gente vai fazer a cobertura da noite em Viçosa. Estamos aqui na Igreja do Céu. Vamos lá com a gente conhecer mais? Vamos lá e aqui também, Fran. Mostrar aqui o início aqui, ó. Muita gente chegando, né? Muita gente chegando, ó. Bem animado aqui, tá fechado. Ali tem umas lojinhas, né? Tipo um mercadinho, ó. E, ó. Bastante animado. Muito bonito, né? Assim, a entrada já, né? E aí nós vamos mostrar aqui como é que tá aqui a situação, a aglomeração aqui na pracinha e outros locais. Lembrando também que hoje nós já fizemos também vídeos em Ubajara. Fizemos um vídeo muito bacana, né? Ubajara com o bondinho, né? Na gruta também de Ubajara, muito linda. A gente não conhecia ainda. Então, se você também assistir esse vídeo, gente, vai lá também e procura o vídeo de Ubajara. Da gruta de Ubajara, que é muito linda também, muito bacana também. Cachoeira do Boi Morto também foi feito. Tudo nesse conjunto de serras aqui do nosso Ceará. Nosso Ceará também tem frio, viu? Hoje está aqui, eu acho que uns... Ontem estava 18 graus, né? Hoje eu acho que está cerca de 20 a 22, mas um friozinho bem bacana, bem gostoso. E muito bonitinho aqui, viu? Beleza, salão de turismo. Está bem movimentado hoje, né, Fran? Bastante. Tem que ter um festival, né? É, festival. Olha, Fran, que coisa linda aqui. Logo na entrada, né? Olha, Fran. E aí, Fran, tipo uma feirinha, né? E aí, galera, também eu quero dizer pra vocês, se você não está inscrito, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal, dá um like lá, compartilha. Comenta também o que você está achando dos vídeos, que a gente pode melhorar. Estamos aí querendo crescer, né? Também contando com vocês. Tá joia? Então, confira nossos vídeos aí. Nós temos muitos vídeos de outros estados, de Curitiba, de Gramado. Temos vídeos de Fortaleza, nosso Ceará. Temos muitos vídeos aí, mas você precisa se inscrever, né? Compartilhar com os amigos, tal, comentar. Tudo isso aí pra que a gente possa crescer mais ainda com o nosso vídeo. Viajar com a Nilce e Fran. É tudo de... Bom! Então vamos aí, gente. Mostra aí esse... É como uma feirinha, né, Fran? Que está acontecendo hoje aqui, né? Isso. Vamos mostrar aqui o que tem de bom aqui pra vocês. Em Viçosa do Ceará. Aqui é o espaço do Mel e... É o festival de Cricana, Mel. Olha aqui, Fran, olha aqui, ó. Aí elas estão produzindo aí, né, amigo? Não, na verdade, só é pra expolição mesmo. Ah, só produzindo quando elas estão livres. Ah, já tá feito, né? Já tá feito, viu? Se a próxima já é feita, eu acho que tá. Tá joia, obrigado. Tá joia, obrigado. Tá joia, obrigado. Tá joia, obrigado. Aqui é o produto de chocolácio, né, aqui é Aqui, olha. Qual é o palácio? Aqui é a igreja, né, Franca? Aqui é o lanche, né? Os pratinhos, né? Aqui é a igreja, né, gente? Olha... Que eu acho que nossos trabalhos, que nós temos mais, como chegamos, eu estou aqui, que vocês gostam de fazer um vídeo que vocês gostam. O que vocês gostam de fazer? artesanato artesanato de barro ali é a igreja um restaurante E a igreja, né? Tá bem frio, viu? Tá. Começando esse dia, mas aqui é um restaurante belo aqui. Batana. E a bicha da cidade, ó. É, vamos já chegar aqui, né? Aí a visão aqui da cidade à noite, né, Fran? Lindo. Tipo mirante, né? Aí você consegue enxergar a cidade lá embaixo. E aqui é a igrejinha, né, Fran? Estou amando. Bem romântico, né? É maravilhoso, né? Nós amamos o frio. É, é. Para falar a verdade. Acredito que está em uma base de 20 graus, né? 19, 20. Muito bacana. Daqui a pouco a gente mostra mais coisas aí para você. Por enquanto fica com essa imagem aí, ó. Visão. Que dá a igreja do céu aqui, né, Fran? Isso. Igreja do céu. É bastante conhecido esse ponto turístico aqui em Viçosa do Ceará, né? Mas não deixe de curtir os outros vídeos, gente, aí. Nas nossas serras da Ibiapaba, aqui no nosso Ceará. Clima bem gostoso, cidades bem pacatas. Muito bonita, na verdade. Todas muito bonitas. Muitas cachoeiras, né, Fran? Sim. Muitos banhos, muita comida boa. Fica com essa imagem aí por enquanto. Até mais. E aí, galera? E aí, galerinha do YouTube. Nós estamos aqui ainda em Viçosa. A gente veio conhecer a padaria Pão da Vida, né? Que foi a recomendação. É padaria em restaurante também. Estamos aqui com essa figura, o Miguel. O meu que nos dá destaque na filmada. Esse local aqui é bem conhecido, né, Fran? Muito conhecido aqui em Viçosa. É bem procurado. Diz que as comunidades são muito boas. Nós vamos já entrar lá, né, para conhecer. E aí aqui você diz, seu aparelho colorido, né? É que hoje não está colorido, né? Parece, né? Mas bem bonito, tá lá. Essa praça é toda bonita, né? Como é? Está colorido assim, ó. Não está bonita. Tá. Ó. Se inscreve no canal, deixa o like. Como é, Miguel? Diz aí, Miguel. Se inscreve no canal, deixa o like. Deixa o like. Olha aí, gente. Então você ouviu aí o Miguel, né? É que é um aparelho colorido. É. E aí, Fran, o que você achou? Bem interessante. Daqui a pouco a gente vai ali, né? Comer. Vamos comer. Daqui a pouco a gente vai lá. E aí, Fran? Entramos, tá? E aí, Fran? É um restaurante pão da vida. E aí, Fran? Muita coisa aqui. É bem famosa aqui. É bem conhecida, né? É. Vamos dar uma mostrada aqui? Muita guloseia, né? Essas coisas deliciosas. Bolo de fubá. Maria Maluca. Maria Maluca. Muita gente, ó. O que é que é? Rapadura, é? É. É bolo brownie. Bolo brownie. Ah, com castelzinha. Quatro, hein? Quatro e quarenta e seis. Quatro e seis. Muita coisa boa aqui, né? Muita coisa boa, ó. É bem conhecida aqui, gente, essa... Esse local, né? Padaria Pão da Vida aqui em Vissosa, né? Vissosa do Ceará. Olha o tamanho dessa pizza. Chocolate, né? Aí vamos pro lado agora do restaurante, né, Fran? Tem também o lado do restaurante aí. É assim, né? É embaixo aqui. É, pro lado direito ali, eu acho. Onde tem nossos amigos aí, né? Que estão nossos amigos, todos eles seguidores, né? Estão aqui... É, a parte de castanhas, ó. Castanhas. Calo de polvo. Castanhas de caju. Mel. Mel de abelha. É a perda do mel, aquela de açúcar, né? É, muita variedade. Isso aqui, o que que é? Amendoim. Bacana. Bem luxo, né? Seguindo aqui a Fran, a parte do restaurante aqui em cima, né Fran? Sim. E a gente tem aqui nossos amigos aqui, já todos esperando por nós. E aí? Daqui a pouco a gente tá mostrando aí o que tem de bom aqui pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.